Você acha que é só um momento de fraqueza? Que Deus vai perdoar porque Ele é misericordioso? Cuidado! O que você está prestes a assistir pode mudar completamente sua percepção sobre o pecado sexual. Você está brincando com o fogo e o preço pode ser sua própria alma. O pecado sexual não é uma questão de desejos inofensivos ou momentos de prazer passageiro. Ele é uma armadilha mortal. Planejada pelo próprio Satanás para te arrastar pouco a pouco para longe de Deus. A cada vez que você cede está brincando com sua própria salvação. Comprometendo sua comunhão com Deus e colocando em risco sua eternidade. Se você acha que estou exagerando, deixe-me te fazer uma pergunta. Quanto tempo faz desde que você se sentiu completamente em paz com Deus? Quantas vezes depois de ceder ao pecado você se viu mergulhado em culpa, vergonha e um vazio espiritual que parece nunca desaparecer? A verdade é clara. O pecado sexual está te destruindo. E o que está em jogo não é apenas seu bem-estar temporal, mas sua eternidade. Satanás sabe disso e você está caindo na armadilha. O engano do pecado sexual. O pecado sexual tem uma característica particularmente enganosa. Ele sempre parece mais inofensivo do que realmente é. Talvez você pense que é apenas um deslize, um erro momentâneo que não afeta sua vida espiritual a longo prazo. Mas a realidade é que o pecado sexual, como todos os pecados, nunca se limita a uma única ação ou momento. Ele começa com pequenas concessões e, antes que você perceba, já tomou conta de áreas inteiras da sua vida. O maior engano do pecado sexual é que ele te promete prazer, mas entrega destruição. Ele promete liberdade, mas te faz prisioneiro. Você sente prazer por alguns minutos, mas a culpa e o peso espiritual duram muito mais. E cada vez que você cede, a batalha espiritual dentro de você se torna mais difícil de vencer. O pecado sexual tem o poder de destruir sua mente, seu coração e sua alma. Ele afasta você de Deus, porque o pecado não pode coexistir com a santidade. E essa é a armadilha perfeita de Satanás. Fazer você acreditar que pode continuar pecando e, ainda assim, manter um relacionamento saudável com Deus. A armadilha de Satanás. Por que ele usa o pecado sexual? Satanás usa o pecado sexual como uma das suas armas mais poderosas contra os cristãos. E há um motivo claro pra isso. Ele sabe que o pecado sexual tem o poder de te afastar de Deus de forma rápida e devastadora. Enquanto outros pecados podem ser mais fáceis de reconhecer e combater, o pecado sexual ataca diretamente nossos desejos mais íntimos, nos tornando mais vulneráveis a cair. A estratégia de Satanás é simples. Ele te tenta, te faz cair e depois te prende na culpa e na vergonha. Uma vez que você cede ao pecado sexual, a vergonha que acompanha essa queda muitas vezes te impede de buscar ajuda ou arrependimento. Você se sente indigno, sujo e começa a acreditar que já foi longe demais para voltar atrás. Mas essa é outra mentira que ele te conta. Satanás quer que você acredite que está sozinho nessa luta, que Deus não pode te perdoar e que não há saída. Ele quer que você continue caindo cada vez mais fundo, até que você perca completamente sua conexão com Deus. A progressão do pecado. Pequenas quedas que se tornam um abismo. O pecado sexual geralmente começa com pequenas concessões. Uma olhada inocente, um pensamento indulgente, um flerte que parece inofensivo. Mas o problema é que o pecado nunca fica estagnado. Ele cresce. Aquilo que começa com um pequeno deslize pode rapidamente se transformar em um hábito destrutivo, que consome sua mente e sua vida espiritual. Ceder ao pecado sexual uma vez pode parecer algo insignificante, mas cada vez que você cai, a luta para resistir se torna mais difícil. Você se torna mais tolerante ao pecado, mais acostumado com a culpa, e aos poucos começa a se afastar de Deus. O que era um deslize ocasional se transforma em um padrão de comportamento, e antes que você perceba, está preso em um ciclo de vício espiritual. É assim que Satanás age. Ele te atrai com pequenas tentações, e quando você menos espera, já está preso em um abismo do qual parece impossível sair. E quanto mais fundo você cai, mais difícil se torna buscar ajuda, ou até mesmo reconhecer que precisa de ajuda. As consequências espirituais e físicas. As consequências do pecado sexual não são apenas espirituais, embora esse seja o aspecto mais devastador. Ele afeta cada parte da sua vida, mental, emocional e fisicamente. Vamos falar primeiro das consequências espirituais, porque elas são as mais profundas e duradouras. Quando você cede ao pecado sexual, você quebra sua comunhão com Deus. O Espírito Santo se entristece, e sua sensibilidade à presença de Deus começa a diminuir. O pecado cria uma barreira entre você e Deus, e quanto mais você peca, mais alta essa barreira se torna. Isso não significa que Deus te abandona. Ele está sempre lá, esperando que você se arrependa, mas significa que você começa a se afastar dele. Você perde sua paz espiritual, sua alegria e sua conexão íntima com o Criador. Em termos físicos, o pecado sexual pode levar a vícios profundos, como pornografia, promiscuidade e comportamentos autodestrutivos. Esses vícios corroem sua autoestima, sua capacidade de manter relacionamentos saudáveis e seu senso de propósito. A culpa e a vergonha que acompanham o pecado sexual também podem causar depressão, ansiedade e outros problemas emocionais. O que começou como uma busca por prazer, acaba destruindo sua capacidade de experimentar verdadeira felicidade. As consequências espirituais e físicas. Vamos explorar as consequências emocionais e psicológicas mais a fundo. O pecado sexual não apenas afeta sua comunhão com Deus, mas também corrói sua visão de si mesmo e dos outros. Quando você vive nesse ciclo de culpa e pecado, sua identidade em Cristo começa a se distorcer. O inimigo trabalha incansavelmente para te fazer acreditar que você é indigno do amor de Deus e que nunca será perdoado. Essas mentiras enraizam um sentimento profundo de vergonha e essa vergonha, por sua vez, alimenta o isolamento. Muitas vezes, a pessoa que está envolvida no pecado sexual se afasta da igreja, dos amigos cristãos e até mesmo da família. O pecado sexual cria um abismo emocional, onde você começa a sentir que não pode compartilhar suas lutas e o medo do julgamento aumenta essa solidão. Esse isolamento é justamente o que o inimigo quer, porque quando você se isola, fica mais vulnerável a cair novamente. Além disso, o impacto na saúde mental pode ser devastador. O ciclo de indulgência e culpa pode gerar ansiedade crônica, depressão e uma sensação de desespero, onde a pessoa sente que está constantemente em uma batalha perdida. O peso da culpa e da vergonha cria uma prisão emocional, onde o indivíduo se sente cada vez mais afastado da graça de Deus, quando, na verdade, a graça está mais próxima do que nunca. E, claro, as consequências físicas do pecado sexual também não podem ser ignoradas. Relações sexuais fora do casamento frequentemente trazem consigo uma série de riscos, como doenças sexualmente transmissíveis, gravidez não planejada e vícios em comportamentos autodestrutivos, como a pornografia. Esses comportamentos causam um desgaste físico e emocional, que pode afetar seriamente a capacidade de se relacionar de forma saudável, mesmo com um cônjuge ou parceiro futuro. Cada vez que você cai, a distância emocional entre você e Deus parece aumentar, mas isso é apenas uma percepção. Deus nunca te abandona, mas o pecado sexual cria uma barreira. Essa barreira é algo que você sente emocionalmente, fazendo com que a reconciliação pareça mais difícil do que realmente é. Testemunhos de queda e redenção. Para ilustrar ainda mais o impacto devastador do pecado sexual e o poder da redenção, vejamos alguns testemunhos de pessoas que caíram profundamente nesse pecado. Essas pessoas encontraram restauração em Cristo. Testemunho 1, João. A queda na pornografia e o isolamento. João era um jovem ativo na igreja, envolvido no ministério de louvor. Mas um dia foi apresentado à pornografia por amigos na escola. O que começou como uma curiosidade inocente, rapidamente se transformou em um vício. João se sentia culpado a cada vez que cedia. Ele achava que era um problema pequeno que ele poderia controlar. No entanto, o vício cresceu e ele começou a se afastar da igreja. Sentindo que era indigno de liderar o louvor ou até de participar dos cultos, eventualmente, João caiu em uma depressão profunda. Ele sentia que havia ido longe demais e que não havia retorno para ele. Mas em um culto de jovens, ele ouviu uma pregação sobre arrependimento. Essa pregação sobre graça mudou sua vida. Ele percebeu que, apesar do pecado, a misericórdia de Deus ainda estava disponível para ele. Após buscar aconselhamento e se abrir com líderes espirituais, João encontrou forças para lutar contra o vício. Ele conseguiu restaurar sua relação com Deus. Testemunho 2 – Maria, relações promíscuas e a vergonha Maria cresceu em um lar cristão, mas ao entrar na faculdade, se envolveu em várias relações fora do casamento. Ela sentia um vazio interior, que tentava preencher com o afeto dos outros, mas isso só a deixava mais vazia. A culpa era imensa e Maria começou a evitar a igreja e seus amigos cristãos. Ela acreditava que Deus não poderia mais usá-la. Maria sentia que estava destinada a uma vida de vergonha. Um dia, depois de uma das relações, ela se sentiu tão mal que pensou em desistir da vida. Foi quando uma amiga a chamou para um grupo de oração. Relutante, ela foi. E foi lá que começou a ouvir sobre a graça redentora de Deus. Maria encontrou esperança e foi curada através da confissão, oração e o amor de amigos cristãos. Esses amigos a ajudaram a entender que Deus ainda a amava e queria restaurá-la. Hoje, Maria usa sua história para ajudar outras jovens. Ela quer que elas fujam da armadilha do pecado sexual. Esses testemunhos são poderosos lembretes de que ninguém está fora do alcance da misericórdia de Deus. Não importa quão profundamente tenha caído. O pecado sexual pode causar estragos, mas o poder de Deus é infinitamente maior. Você também pode ser restaurado, assim como João e Maria foram. A misericórdia de Deus e o caminho de volta. Se você está se sentindo preso no pecado sexual, é importante lembrar que a misericórdia de Deus está sempre disponível. Isso é para aqueles que se arrependem de coração. Não importa quão longe você tenha ido, Deus está pronto para te receber de volta. Ele te recebe com braços abertos. A primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer a gravidade do seu pecado. Você deve se humilhar diante de Deus. O arrependimento verdadeiro é mais do que apenas se sentir mal pelo que você fez. É um desejo profundo de mudar e se afastar do pecado. O arrependimento é o primeiro passo no caminho de volta. Mas também é crucial cercar-se de pessoas que possam te apoiar nessa jornada. Você não pode lutar sozinho contra as tentações do pecado sexual. É necessário ter uma rede de apoio. Amigos cristãos, conselheiros espirituais, mentores. Essas pessoas podem te ajudar a se manter no caminho certo e a te lembrar das promessas de Deus quando o inimigo tentar te fazer cair de novo. Lembre-se de que Deus não é apenas um juiz severo. Ele também é um pai amoroso que deseja restaurar seu relacionamento com você. Ele não está esperando que você caia novamente para te condenar. Pelo contrário, Ele está esperando para te levantar e te colocar em um caminho de santidade e vitória. Romanos 8.1 diz Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é uma promessa poderosa que você pode reivindicar hoje. A misericórdia de Deus é infinita e a cruz de Cristo já pagou o preço por seus pecados. O que Deus requer de você agora é arrependimento genuíno e um compromisso de buscar a santidade. Como romper com o pecado sexual? Romper com o pecado sexual não é fácil, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Aqui estão algumas estratégias práticas e espirituais para te ajudar a vencer essa batalha. Confissão e arrependimento verdadeiro. O primeiro passo para romper com o pecado sexual é confessar o seu pecado a Deus e se arrepender. Primo João 1.9 nos assegura que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Fuja da tentação. Assim como José fugiu da esposa de Potifar, você também precisa fugir de situações que possam te levar à tentação. Isso significa eliminar de sua vida todas as fontes de tentação, seja pornografia, certos relacionamentos ou ambientes que incentivam o pecado. Busque a santidade diariamente. A vitória sobre o pecado sexual não acontece de uma vez. É uma batalha diária. Encha sua mente com a palavra de Deus e ore constantemente pedindo forças para resistir à tentação. Efésios 6.11 nos instrui a vestir toda a armadura de Deus para resistir às ciladas do diabo. Tenha um sistema de apoio. Como mencionado anteriormente, você precisa de amigos e mentores que te ajudem a se manter firme na caminhada com Cristo. Encontre um grupo de apoio cristão ou um mentor espiritual que possa te ajudar a prestar contas. Pratique o jejum e a oração. O jejum é uma arma espiritual poderosa que pode te ajudar a quebrar cadeias espirituais e se aproximar mais de Deus. Gombine jejum com oração para fortalecer seu espírito e ganhar mais autocontrole sobre seus desejos carnais. Substitua o pecado por algo saudável. Não basta simplesmente parar de pecar. Você precisa preencher esse vazio com algo saudável. Envolva-se em atividades que te aproximem de Deus, como servir em sua igreja, estudar a Bíblia ou ajudar os necessitados. Agora que você entende o quão perigoso o pecado sexual é para sua vida espiritual e para sua comunhão com Deus, a pergunta é o que você vai fazer a respeito. Vai continuar brincando com sua salvação ou vai tomar uma posição firme contra o pecado? Deus está te chamando para um novo começo, uma vida de santidade longe da armadilha do pecado sexual. Comenta eu quero aqui embaixo se você está comprometido a romper com esse pecado e viver de acordo com o plano de Deus para sua vida. Vamos orar junto!